Ilusão de ótica fácil e muito barata de fazer. Só precisa fazer uma impressão ou um desenho, um prolongamento, colar ele ali e já está aquele efeito. Olha só, vale a pena fazer. Realmente parece muito melhor vendo de verdade do que só no vídeo. Ele está aqui dentro. Duma caixinha de papelão, aí não cai. E é isso aí. Esta é a posição que a gente olha. Aqui tem uma sombrinha embaixo, pequena. Olhando de perto, de perto, de perto. É isto aqui. Então, ele está prontinho para a feira de ciências. E nada mais é do que este aqui. Que é isso aqui. Um papelzinho. Tem um vídeo em inglês, que eu fiquei tentando fazer. Era um cartãozinho de... Deve ser de aniversário. Mas, afinal, o quadrado me lembra dado. E aí eu fiz um dado. Tem uns esboços que eu fiz aqui, que ficou meio ruinzinho. Passei cola nesse material aqui. Simplesmente ele não colou. Sua caixa de pizza. Tem que cuidar. Não dá para aproveitar assim tão fácil. Aí, então, eu fiz isso aqui com canetinha. E é isso aí. Ah, o detalhe. A pontinha tem que ser dobrada. Porque senão ele fica aberto. E não dá o que ele fez. Fica todo esgamelado. Então, a gente cola aqui. Um material mais grosso, de preferência. Eu não sei se o papel assim tão fininho. Que aí ele vai ficar mais fechado. Fechou? Daí, assim, aparece o dado. Senão, ele é um papel. E aí, eu levei um tempo fazendo isso aqui. Tá aí. Essa parte. Aí, depois eu peguei... Essa parte aqui do... Caixa aqui de ovo. Essas aqui, por sinal, tem um outro vídeo que eu mostro que eu andei pintando. Inclusive, esse olhinho aqui de gato. Esse verdinho aqui, ó. Que fofo. Os olhinhos. Tá aí. Então, é isso aí. Aí, fez isso aqui. Acha na posição. E é isso. Vou terminar. Eu colei, então, aqui. Deixa eu virar, virar ali. Ali. Pra ver, né? Pra não ter aqui. Por que? Numa caixa de papel. Ah, porque não dá pra espiar. Aí, vira uma boa ilusão de ótica. Então, é isso. Neste aqui. E aqui. Aqui. Pontinha, quando tá muito pra fora. Tem que dar uma ajeitadinha. Porque, senão, ela não aparece. Então, dá pra rolar alguma experiência e alguma mágica. Então, esse é o molde que eu fiz com canetinha. É só imprimir, recortar e colar. Então, aqui no blog, é só escolher aqui. Tem várias opções. Tem o que passou aqui no desfile no YouTube. Tem papel de carta, decoração. Coisas pra casinha, pra Barbie, pra pole. Artesanato. Umas outras coisas legais. Jogos. Então, tem alguma coisa legal assim. Tipo, festa junina e coisa assim. Então, é só chegar aqui. Que vai abrir a página. Essa aqui, pra Barbie. Então, tem aqui alguns vídeos legais. Que assim, tem... Eu passei aqui a parte dos favoritos da semana, o mês. Ó, esse aqui também é um vídeo bacana. Aqui, por exemplo, no finzinho, também tem os mais visitados aqui. Esse aqui, não sei se é da semana ou do mês. Mais em cima aqui, tinha os mais visitados da semana. Então, esse aqui. Olha que a pole tá bem na frente. Então, olha que a cadeirinha tá fazendo sucesso. E moldes pras roupas também, tem bastante procura. Então, esse aqui é só pegar e imprimir em tamanho A4. Recortar. E acompanhar o vídeo aqui de como colar, a parte que cola. Então, esse aqui serve tanto pra fazer camiseta, capa de chuva. Esse aqui é uma blusa. E aqui é calcinha. Então, é isso aí. Tem várias coisas legais. Aqui, patati e patatá também. Então, é só chegar aqui assim. Por exemplo, tem boneca de papel também, que eu acho muito bacana. Só que a gente tem que ter o certo cuidado de não exagerar nas impressões. Ah, tem esse molde aqui que eu fiz também. Que é bem bacana, que dá pra fazer em papel. Esse, no caso aqui, o vídeo, ele mostra que eu fiz em TNT com pintura. Mas, também dá pra fazer em papel. Aqui, roupinhas de papel que eu encontrei aqui na internet, que eu achei muito bacana. E tem a enquete aqui, assim, qual que é mais legal, o que você gosta mais. Então, é isso aqui. É só conferir e escolher o que gosta mais. Confira também aqui o canal do YouTube, né? Então, aqui sempre tem um vídeo. Aqui é fácil de chegar no blog, né? Só aqui no Bzinho aqui. Então, deixe um gostei aí, um curtir. E coloque nos favoritos também, os que acharam legal. Então, tem essas opções aqui. Aqui é só... Aqui é o fantoche. Tá tudo separadinho. Tem várias coisas de fantoche. Aqui é esse aqui, bacana. Conta como é que faz e os segredos. Pra fazer teatro de sombra. Aqui tem algumas coisas muito bacanas. Aqui tem a parte de jogos, né? Bastante coisa legal. Então, aqui temos a parte da poli. Aqui, vós populares. Aqui em cima, da Barbie. Tem mais aqui, só chega aqui. Tem mais. Aqui temos uns recentes, né? Colocados aqui. Alguma coisa legal de vídeo. E tem essa parte aqui, que é só apertar aqui assim. Que vai aparecer os vídeos assim, separado. Pra cá, né? Escolhendo o que vai... Olha que tem coisa muito bacana que vale a conferir. Se são os um de ótica, que tem coisa legal. O caleidoscópio é um óculos com CD. Que fica bem legal. Parte assim, chega da tontura. Dá também pra escolher aqui os quadradinhos. Ah, separar aqui o mais antigo, né? Olhar as coisas antigos. Tem muito mais coisas de Barbie. E aí, acabei colocando uns vídeos diferentes aqui. E tem que colocar aqui. Apertou aqui, carrega mais. Então, é isso aí. Confira, deixa um gostei. E compartilha.